Salve, Loucos da Telecom! Tudo bem com vocês? E eu tô muito bem, espero que todos vocês estejam bem. Ao meu lado, o Jales da Ubiquiti. Jales, que ele é um desenvolvedor de mercado, certo? Isso mesmo. Exato. Loucos, estava aqui no evento da NICBR, onde estava tendo a semana de... Semana da Infraestrutura. Evento aí que ocorre anualmente, né? Promovido pela NICBR, que é um dos órgãos superiores da internet no Brasil. E a gente teve a oportunidade aí de estar ministrando um curso prático, uma espécie de workshop, falando sobre a linha de G.1 Fiber. E sala cheia, né? Sala cheia, foi um sucesso total. O pessoal gostou muito da facilidade do nosso produto. Então foi um curso que a gente não falou apenas de produto, a gente falou muito de tecnologia. E dando foco, é claro, na simplicidade da Ubiquiti, que é conhecida aí por muitos provedores, configuração de... Então vamos falar dela logo? Bora! Delas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então show. Então já vamos falar, vamos começar por essa aqui que é menorzinha. Bora, tá? Fala um pouquinho desse OLT pra gente. Então, pessoal aí loucos, né? Loucos da Telecom, a gente tem hoje dois modelos de OLT. A gente tem esse modelo que é a OLT de quatro portas PON. Então seguindo o protocolo mesmo, não é? Que alguns dizem, a gente segue a norma ITUT. Essa OLT suporta 128 ONUs por porta. Tá, 128 ONUs por porta. Exatamente. Então no OLT dessa você consegue aí atender 512 ONUs. Então o produto com um apelo extremamente agressivo quanto ao custo, a gente até brinca que é uma OLT GEPOM com custo de EPOM. Uma OLT que você vai ter velocidades aí de 2,5 GB, 128 ONUs por porta. Legal. E toda a gerência da UBNT. Sabe outro diferencial bacana desse produto? Essa também é cinco minutinhos pra configurar. Cinco minutinhos. A interface web é idêntica, tá? Tanto o modelo de menor capacidade, 512 ONUs, e o modelo de oito portas pra 1024 ONUs, tá? Mas um grande diferencial que eu queria mostrar é a questão da alimentação desse produto. Então você provedor, se você já tem lá toda a tua estrutura configurada, o teu POP alimentando os seus painéis em 24 volts, esse equipamento pode ser alimentado através de uma fonte padrão AC e DC em 24 volts. O consumo desse produto aqui é menor do que uma lâmpada. A gente tá falando de 35 watts. Então você, provedor, que gosta do clima natalino, né? De ter aquele chassi com um monte de luzinha piscando, aquele monte de luzinha piscando é o valor de um técnico que você paga só de alimentação pra aquele produto, pra aquele grande chassi. A nossa OLT, 35 watts de consumo, o modelo que suporta até 512 ONUs. Isso aqui o cara quer atender um condomínio, um prédio. Exatamente. Ele bota uma OLT dessa que já é G-POM. Exatamente. Já é G-POM esse carinha aqui. Exatamente. Tamanho compacto, você consegue acomodar ela aí em qualquer caixa remédia. Um rackzinho pequeno, né? Exatamente. E ela já acompanha também as orelhinhas, né? Pra gente poder fazer a instalação dela num rack. Não trouxe aqui, a gente usou no treinamento, né? Então ela tem aqui o Uplink SFP de 10 GB. Então possibilitando aí você fazer a alimentação de banda das quatro portas POMs. E a gerência totalmente out of band, né? Essas duas portas elétricas aqui no canto. Então você pode fazer a gerência de forma mais segura, sem comprometer a tua rede de fora da banda, né? Out of band, sem comprometer recursos da tua rede, tá? Essa OLT, ela já tá disponível no mercado, tá? Todos os produtos que a gente tem aqui em bancada da linha G-POM já são homologados. Inclusive, a gente fez a contratação de um profissional na equipe só pra ficar focado no processo de evolução. Cara, uma pergunta que eu queria fazer. Você falou do sistema de gerenciamento dela, né? Beleza. É em português? Então, um dos pontos da nossa equipe aqui do Brasil é realmente traduzir esses principais softwares no momento em inglês, tá? No momento em inglês. Só que extremamente, chega assim... Mesmo em inglês em cinco minutinhos? É ridículo de fácil, entende? Faz. O que é uma OLT? O OLT é um switch. Você vai ter que configurar o uplink e o caminho dessa tua OLT pras ONUs. Você faz isso em menos de cinco minutos do zero. Caraca. Do zero. Do zero mesmo, tá? E o mais bacana é que tu não precisa de software. E se tu precisar, sabe quanto é que a Ubiquiti cobra pelo software ONMS? Sim. Nada. De graça? De graça. Caraca. Software ONMS possibilita você gerenciar toda a tua rede G-POM, todas as tuas ONUs, todos os equipamentos Ubiquiti, na verdade, com exceção da linha Unify, cobrando absolutamente nada. Caraca. Você que tocou no toque em ONU, já a gente fala dessas ONUs que é bonita pra caramba. É linda essa ONU. Sim. Mas vamos falar do outro OLT agora? Então, nós temos aqui o OLT com oito portas POM, né? Sim. Então, a gente tem aí o dobro de capacidade, né? Se comparado a de quatro portas. Esse produto aqui conta com dois AP-links de 10 GB, SFP+, tá? Além de toda a gerencia alt e off-band também. E o grande diferencial dessa solução, além da facilidade de você conseguir, com um simples clique, fazer o controle de banda, dobrar a quantidade de banda entrega por assinante, que essa solução já acompanha a fonte, pessoal. Diferente lá daquele chassi, daquele... Caramba, que legal. Então, a fonte já acompanha o produto. Você pode trabalhar ela com duas fontes. Então, ela tem aqui o slot pra você estar utilizando... Geralmente, você bota o OLT e bota uma outra fonte em cima. Exatamente. Uma outra fonte grandona. Exatamente. Poupando espaço. Uma outra fonte grandona. Então, essa aqui já vai aqui dentro da OLT mesmo. Exatamente. Custando infinitamente menos do que essa outra fonte, esse retificador. Sim. Consumindo infinitamente menos. Essa fonte aqui consome algo em torno de 40 watts de potência, tá? E com a possibilidade de você ter aí uma redundância, fazendo a inserção da fonte no formato aí... Opa! No formato Hot Swap. Com ela em funcionamento, você consegue ter duas fontes AC ou uma fonte no padrão 48DC, que a Ubiquiti também possui no portfólio, tá? Legal. Só plugar... Exatamente. Deu problema, substituiu, fez a troca com ela em funcionamento. Você não vai parar a tua rede, tá? Essa aqui é a M24. Isso. Tá, legal. Então, a Gepon também. Exatamente. Tá o diferencial dessa. Obviamente, são mais clientes, né? M24. Isso. A alimentação, as fontes aqui atrás. Exatamente. Né? Duas portas de 10 GB. Isso. CFP de 10 GB, né? Isso. Então, já tem um diferencialzinho pra essa daqui. Sem dúvida. Essa aqui, realmente, é pra você, por exemplo... Você tem uma rede que é a internet, todos sabemos que a internet é descentralizada. Essa história de você comprar um chassi, isso daí... É burrice. Porque você tem que... Um grande chassi, você concentra todo o teu processamento num único ponto. Você acaba tendo... Você tem que puxar mais fibra pra você atender uma outra cidade. Você tem que puxar uma fibra do seu chassi pra outra cidade. Sendo que você pode pôr uma OLTzinha lá direto a outra cidade. Exato. O principal custo, o pessoal pode botar na ponta do lápis, do projeto, é a rede passiva. É o ODN, a rede de distribuição. Com uma rede centralizada, com cabo de 12 FOs, você consegue atender toda a cidade. Decentralizando o processamento, tendo uma redundância entre as tuas OLTs. Você pode utilizar as próprias interfaces SFP do nosso produto pra desenhar essa tua rede metro. Ou seja, você vai ter lá um switch de distribuição, vai partir do teu cabo truncal. No teu rack você vai ter o quê? Você vai ter uma única OLT e, quem sabe, lá um no-break pra alimentar ela. Os bancos de bateria em 48V, estrutura reduzida, que a gente sabe que é caso, né? Ter um rack com NUs e com mais sistema de ventilação é caro. Não, a gente tá aqui pra simplificar. Um modelinho desse de quatro portas ou de oito portas, 100% stand-alone. Ah, e se eu tenho um chassi e o meu software de gerência falhou? O que acontece com a minha rede? Fica inteiramente offline. Você fica no escuro. Sua OLT serve nada mais, nada menos do que peso de papel. Pô, Jales, mas eu tenho 10, 20 OLTs. Não tem importância. Provisiona no NMS, 100% gratuito. Geolocaliza as tuas OLTs no mapa, consegue fazer o cadastro no Google Maps por sites. Você consegue ter o desenho da tua rede de forma visível. Consegue cadastrar os teus clientes, os teus clientes, perdão. Então, extremamente fácil e 100% gratuito. Como é que você pegou na mão? Vamos falar delas, né? Vamos, vamos sim. Então, hoje, pessoal, nós temos aí dois modelos de ONUs, dois modelos de CPS. A gente tem a UEFLoco. Loucos? Loucos, só que aqui não é louco de louco, não. É louco de low cost, baixo custo, tá? Então, os produtos da Ubiquiti que levam o nome louco, significa que são equipamentos com custo mais acessível, porém, não perdem absolutamente nada em termos de desempenho, né? Sim. Então, esse modelinho design, né? Fenomenal, fenomenal mesmo. Um equipamento que você pode aí realizar a remoção da base pra poder instalar ela numa parede, numa superfície e não deixar o NU móvel, né? Sim. Ela pode ser alimentada através da tecnologia PoE ou uma fonte USB. Essa aqui mesmo tá sendo alimentada através de uma PoE. Exatamente. Esse aqui é o modelo Nano-G. Ambos têm a mesma capacidade de processamento. Um diferencial tremendo nesse produto é que você, em modo router, discando o PPPOE, você consegue entregar velocidades superiores a 900 megas, pessoal. Caraca. 900 megas em modo router, equipamento que suporta em modo bridge, pra quem ainda tá iniciando no G-POM, fazendo um cenário yield, um FTTB, ela suporta mais de mil MAC address na sua tabela de encaminhamento, tá? Então, um altíssimo processamento, essa é a característica principal da ONU, aliado a um design já conhecido aí por todos da Ubiquiti, né? Tá. Se ela for dentro da casa do cliente, precisar fazer um teste de velocidade, eu vi aqui que tem um... Exatamente. Um visorzinho nela aqui. Explica pra gente. Ela tem um display de LED que, através de um simples clique, você consegue verificar velocidade, consumo de banda, de download, de upload, você consegue verificar também o nível de sinal, ou seja, você tem o modo TDR integrado na tua ONU. Caraca. E você consegue, em caso ela esteja configurada em modo router, esse é o diferencial, né? Esses dois produtos aqui trabalham em bridge, em router, e em modo router você consegue verificar o IP da LAN configurado na tua ONU. Então, o técnico tá na casa do usuário, quer fazer uma manutenção, qual é o IP da LAN? Simples clique aqui, você consegue verificar. Você pode apertar aqui e já... Exatamente. Isso mesmo. Tá, pessoal? ONU Wi-Fi. Grande questão aí. Em primeira mão, o pessoal aí da Loucos Telecom, né? São os primeiros a ter o prazer... Exclusivo, Loucos, pra vocês. ...de instalar o nosso lançamento, a nossa ONT com Wi-Fi. Wi-Fi a gente sabe fazer, né? Sim, eu sou profissionais da Wi-Fi. Isso é indiscutível, a gente tem um pouquinho de know-how aí, né? Líder em vários países no segmento Wi-Fi. E sem sombra de dúvidas, a gente trouxe um produto com um grande diferencial, que é o quê? Que é essa anteninha interna aqui, ó. E uma anteninha interna que realmente funciona, tá, pessoal? Diferente de muitas ONTs do mercado, que a cobertura Wi-Fi é péssima. A gente tem uma antena nesse formato, uma antena interna. Então você não vai ter uma estética infinitamente superior às ONTs do mercado com antena externa, não qual é o risco de quebrar a antena, enfim. O legal é essa anteninha aqui, tá dentro daquela ONU. Exatamente, exatamente. O formato, a ideia da construção antena é muito semelhante à da linha Unify, que todos conhecem aí, né, Unify. Então o alcance dela... É um alcance bem interessante. É considerável. Exatamente, tá? Então a gente tem aí quatro interfaces elétricas, gigabit e ethernet. Por enquanto nós temos apenas o modelo N, mas em breve a gente vai estar lançando aí o modelo Wi-Fi AC, pensando em você entregar maiores velocidades e realmente conseguir ter essas maiores velocidades no celular, no notebook e modelos com interfaces FXS e muita coisa aí. Legal. Tem mais aqui para mostrar para a gente aqui. Muita coisa. Isso aqui. Boa maravilha, bem lembrado aqui. Isso aqui é um Aircube. Isso aqui é um roteador residencial, tá? Esse modelo aqui é o modelo AC. Ele tem um recurso bem legal que é o PoE Out. Através de uma única fonte, o alimento, o Aircube, e ele já leva alimentação para as WANUs. Lembrando que os dois modelos são alimentados via PoE, tá? E o mais bacana é que se o usuário, né, com o famoso dedinho nervoso, acabou a internet, vou resetar aqui. Se ele fizer o reset do teu Aircube, você consegue reconfigurar ele através do UNMS. NMS, aquele software de gerência, você tem acesso ao Aircube. Então não precisa mandar o técnico ir lá na gasolina. Exatamente. Gasolina, trânsito, desespero. Exatamente, exatamente. Isso mesmo. Se eu tiver um profissional lá treinado já, ele mesmo consegue configurar a minha base lá. Exatamente. Você consegue ter informações dos clientes conectados no teu Aircube. Outro ponto bem interessante, falando um pouco do ONT, a gente consegue ter, por exemplo, informações da variação do nível de sinal. Pô, nível de sinal óptico não é para variar. Variou porque tem algo errado. O conector será que está bem encaixado? A dona Maria lá varrendo a residência, não derrubou. O ONU no chão, sujou o conector. Então tu consegue agir de forma preventiva na rede. Consegue verificar os outages, né, os alertas e pô, o nível de sinal caiu lá. Tá passando por lá hoje? Dá uma verificada, vê por que que está atenuado o nível de sinal, vê se não está o conector trançado ou algo do tipo. E o cliente não te liga para poder reclamar que não está funcionando. Você consegue... Antes de acontecer um problema, você já vai lá e... Exatamente. Você consegue monitorar e fazer, né? Exatamente. Cara, sensacional. Bom, Lucas, o vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da linha Gepom da Ubiquit. Linha top. Eu gostei, eu curti. E manda um recado para a turma aí, Jess. Então, gostaria mais uma vez de reforçar o recado de que a Ubiquit está presente no Brasil. A gente tem suporte, a gente tem garantia. Esses produtos estão todos homologados. Você pode encontrar nos nossos parceiros e distribuidores. Semanalmente, a gente está com uma meta de entregar vídeos, conteúdos online, não apenas na linha ISP, mas na linha também Enterprise, no nosso canal no YouTube. Tem canal? Temos. Temos o canal também. Já está no YouTube? Já abre uma taba aí e coloca aí. Ubiquit. Já vai já. É o nome do canal Ubiquit mesmo. O BNT underline BR. Inscreva-se lá no nosso canal. Tem todos os vídeos mostrando a configuração do nosso produto. Espero que vocês... Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. E você não sai desse vídeo sem deixar o like e se inscrever no canal, por favor, que você me ajuda também, né, Lucas? Exatamente. Show. Liga no seu distribuidor para saber mais da OLT. Acesse o canal dos caras. É nóis, Lucas. Valeu, Jardim. Valeu. Obrigadão. Tamo junto. Falamos em breve. Vídeo com toda a linha Unify da Ubiquit. Aguardem.